A gente está recebendo nessa tarde linda, cheia de gente, para poder ver o grande espetáculo da Esquadrilha da Vumaça. Quero cumprimentar o Tenente Carvalho e toda a sua equipe, que daqui a pouquinho nós entraremos em contagem agressiva. Esse é mais um presente pelos 130 anos do aniversário da nossa querida Monte Alto. Que todos possam ver, assistir e curtir um lindo espetáculo. Uma boa tarde, muito obrigada a todos. O Esquadrão da Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira, popularmente conhecido como Esquadrilha da Fumaça, tenho o privilégio de estar hoje em Monte Alto, nessa tarde maravilhosa. Eu sou o Tenente Carvalho, um dos pilotos da Esquadrilha, e a partir de agora narrarei todos os detalhes dessa demonstração. Terei como auxiliar o seu oficial Prieto, um dos nossos mecânicos. Também estão presentes o soldado Elker, o soldado Claro e com eles podem ser adquiridos nos produtos oficiais da Esquadrilha Fumaça, na nossa barraquinha aqui ao lado. E aí estão eles, as nossas direitas, sete no naves, vão passando sobre a pista, em frente ao público. A Fumaça Major Alexandre. O Número 2, agora a nossa frente, o Capitão Franklin. O Número 3, o Capitão Boeri. O Número 4, o Capitão Mielson. O Número 5, o Capitão Máximo. O Número 6, o Capitão Escobar. O Número 7, o Capitão Máximo. 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 Número 3, Capitão Aéreo Número 4, Capitão Aéreo Número 6, Capitão Aéreo Número 6, Capitão Aéreo Contribuir para a integração entre a Força Aérea e as demais Forças Estimular o entranjamento entre os segmentos civil e militar ligados à atividade aeronáutica Representar a Força Aérea do Senhor como um instrumento diplomático Difundir a política de comunicação social do comando da aeronáutica E participar do processo de integração nacional A espadrinha da formação nasceu na iniciativa de voo dos instrutores de voo da antiga escola de aeronáutica no Rio de Janeiro E nas horas de voo atrevavam acrobacias em grupo Seu objetivo era mostrar aos cabecos a capacidade e segurança da demonstração Os aviões e motivá-los para a verdade lutar A primeira demonstração ocorreu no 14 de maio de 1952 Fizemos esse ano 59 anos de existência A motriz é para a fumaça para facilitar a visualização e acompanhamento das acrobacias O grupo foi carinhosamente batizado de Espadrilha da Fumaça Atualmente sediada na Academia da Força Aérea na cidade de Rio de Janeiro, São Paulo A Espadrilha opera desde 1983 com o Z-27 Tucano Projetado e fabricado pela empresa brasileira aeronáutica A Embraer Também utilizado na formação dos oficiais aviadores da Força Aérea Brasileira É um avião altamente manobrável, qualidade essencial em um avião de treinamento militar O Z-27 Tucano possui, dentre outras, as seguintes características Motor com o hélice de 750 SHP Velocidade máxima cerca de 518 km por hora A altitude máxima de 30 mil pés, cerca de 9 mil metros de altura Acentos adiáveis E devido a suas características operacionais, o Tucano já foi exportado para diversos países Tais como Argentina, Colômbia, Egito, França, Inglaterra, Paraguai, Peru, Honduras, Seraque e Venezuela A maior as informações é a gente que acessar o nosso site www.espadrilha.funacla.com.br Assim como a informação sobre a nossa aeronáutica tem 27 anos Sobre todos os corpos e integrantes da espadrilha E como a nossa agenda de demonstração Técnicos altamente especializados trabalham intensamente Esses técnicos formados pela Escola de Especialistas de Aeronáutica São os responsáveis pela eficácia das aeronáuticas Aplicando todos os seus conhecimentos para que a apresentação da espadrilha Seja parada por um altíssimo nível de segurança Amanhã é a confiança na qualidade e no trabalho desse equipe de mecânicos Dos pilotos, os fenomenal de anjos da guarda Bem pequenininhos A demonstração Comaça já! A inicia a demonstração a estabilidade da comaça A aeronáutica está na tua comporta A velocidade da supisa para realizar um looping A apetoe Calarizam o looping em sua parida da comaça Deu um unders Musique na formação para fechar E o break, já! Polícia de agora, o meu sinto pela direita O meu sinto pela esquerda Vamos retornar caindo na demonstração Através do retorno em mão Um salto pela esquerda da esquerda tirando Cabeça para baixo E bem-vindo para o outro Lá do cruzamento Este é o último incidente e mais um cruzamento no topo Cruzamento de água Entrou o gargulho para a fila dos alunos em coincidente Último cruzamento na parte baixa Vamos aberturar Golos 5 e 6, a história dele na fumaça Vem com o número 7 Vergulho por mais um minuto na serenada O solo está realizado para a fuso medical serente Fuso em goento, comando o parafuso Parece que o que vem da manobra no sete Atinge o campo da manobra E o supermer na nave Entrando a cunho Muita burraça ganhou a velocidade Parafuso, vertido na 100% do sete Aguardou a arena, ele está lá O meu sinto pela esquerda O meu sinto é direito Para mais um cruzamento no topo 5, 6, para o treinamento, tá? Agora, vizão o futebol, vamos, vamos, viva a fumaça, né, pra Donalena? 5, 20, a nova torcida do Boi-Govern. A ponta, porão do público, atrasados da esquadrilha. Se separam. 1, 2, para a direita, 3 e 4, pela esquerda. Se separam, 1, 2, para a direita, 3 e 4, pela esquerda, para o treinamento, cruzamento do globo, ponto do lento. As quatro horas, o cabelo de patina, o goleiro está vindo na fumaça. Aro cruzamento, ponto do lento. Já! Passa no meio dos dois, uma volta em cima, número 5. Para a manobra conhecida como um sprint, cruzamento do sprint, já! Cruzamento do já! Que vai o bem, para a manobra! Olha, olha! Olha, olha, olha! O que vai dar? Vai de ré. Adorado parece que toma a forma do Badalo no símbolo. Sol de Badalo número 7. Recupera do Sol de Badalo. Primeiro que muda para a formação ligada. Inicione o Giro do Nova Rio. Os quatro lados em Copa de Assou agora mudam a formação para Diamante. Primeiro 1 na liderança, 2 na direita, 3 na direita, 4 no 4 no Ferroio. Recupera do Nova Rio. Belo Giro, partindo da Espadrela Fumaça. Ganham velocidade, inicia mais uma subida. Pra executar o meio e o 8 no Cubano. Segundo 1 no Lúcio. Comando o Giro Negativo, inicia o tiro. Retorna o voo normal. O 8 no Cubano, partindo. O 8 no Cubano, desliga a fumaça. Sai da merda. Marlomba conhecida como Tenya. Formato de um Tenya. Cinco seis e sete. Quem gostou pode aplaudir. Tenya na Espadrela da Fumaça. Muito bonito o número 7. Deputando os turnos, mas ele retorna para a Arena. Nessas condições, aeronave fica muito mais complicada de se controlar. Mostra a probabilidade do piloto da Força Aérea Brasileira. Ae, o jogo do barril. Póximo público. Com o Vim Fláter Baixado. O jogo da manobra recorte 312. Recorte Fláter. Entra no mergulho. Vamos na balanha no 1 no 7. De cabeça para baixo. Ainda vai ter a formação. Ala. No turno com alas invertidos. Número 1 e 4 em voo normal. 2 e 3 em voo invertido. Iniciou a subida para o giro do turno com alas invertidos. Estão eles. Vamos na configuração agora dos jogadores 1 e 4 em voo invertido. 2 e 3 em voo normal. Manobra extremamente técnica que exige de transbrenamento por parte dos pilotos. Merga dela. Usi e どito no 2 em 4. бабular, o 2 e 3 em voo invertido. Cara. Aí são. Incluída o número 5 e 6 em formarela. Então o número 5 tira sobre o número 6. Saiu. Velocidade. Pare Da cite. Lige. Toluga número 5. L钱 negar no 6. Para execução, tur dungeon, Tão cuzão das realizas. e coisa para cada lado. Tur dungeon, Tão reverso. Tirando e descebrando. Seanê Bane. Em frente ao público, bota o avião de cabeça para baixo e passa em frente ao público Bosta de guarda em 2.7 Sensação de gênero negativo, parece que era o avião que quer expulsar o piloto do assento Pistola de banal A terceira navinha praticamente para no ar, regressa e bate a ré Parou, terceiro, 0.7 Agalou, 0.7 Pestida, dá uma furo, comando, parafuso, péssimo, parafuso, 0.7 Recupera da banal, a fumaça ligada Pestida, dá uma fumaça ligada Passando em frente ao público, o meu setinho, a Jogalda A distância das aeronaves é não mais que 2 metros É muito perto E salvo, um, sob a cabeça do público E no mergulho, realizarão o descolhado, onde servem? Para o descolhado já Vem se pôs despolhados, em 0.8 E no mergulho, possibilitando a primeira fumaça Em seguida,菜, dá uma fumaça Eleição, no topo da manobra Lá no topo, comanda mais um giro rápido Recupera, assinada, entra com orgulho Vem a velocidade Lavaiene, girou Parou, de cabeça para baixo Vem o cinto também Vem o cinto do número 6 Vem o cinto para a aba Esquerda, para o aeronave, de cabeça para baixo As duas aeronaves saem do nosso, simultaneamente Lá na velocidade Inicil a subida para recordar a bola E vai, girando Vem o cinto do número 6, agora de cabeça para baixo Cinto o voo normal Agora o cinto do voo normal Sim, o objetivo É a panqueca No topo do mundo, as aeronaves mudam a formação para a diamante Subiu 4, o ganado de ferro, 2 e 3 na ala normal Vem o aeronaves 7 Rorais do público do aeronaves na cidade A bomba na espadinha Para a sensacional bomba Para a bomba Tchá Bota a bomba espalhando a fumaça Número 7 Regressa na nossa parte Normalmente ele, o aeronaves na cidade A nova coincidência com uma postura Comendo o atitude Taking Rorais do pneu 2 e 3 na ala Peça Adelmar Termina Certe Tchá Tchá Gost Di Mc Cop toplam Mc Tchá Mc A gente preparou o rádio no topo. Estranou todo o treinamento do ponto da Força da Vizinha. Poder ficar segurando a 27 com o trono. Abandono a Arena 17, 4 no Ferrolhos. Por na área esquerda externa e o meia-pusa na área direita externa. Onde serve essa energia, o Giro Silucano das 6 aeronaves no Tunaú Barrio. Estranou todo o treinamento das 6 aeronaves no Tunaú Barrio. Ganhou velocidade. Vamos retornar através de um meio e oito comando. De cabeça para baixo. O que será agora? Formatura Delta 6. 100 aeronaves de cabeça para baixo. Informação. Essa manobra é uma manobra exclusiva da Escola de Fumaça. Que ainda possui um recorde registrado no Guismo. Poder executá-la com 12 aeronaves em 2006 na Academia da Força Aérea. Ninguém no mundo faz isso. 100 aeronaves de cabeça para baixo com outra informação. Manobra que exige bastante treinamento por parte dos pilotos. Pois com o avião de cabeça para baixo os comandos ficam invertidos. Número 7. Bem pertinho da galera. Número 7. Relogio de lado. Turonel para o número 7. 160 grados. Mundo de cabeça para baixo. Observem. Sensação de gelativo. Aeronaves de Fumaça. Número 7. Sensação de gelativo. Entrou na maior plenidade do número 7 do Fumaça, também uma obra exclusiva. Gostou, pode aplaudir ao espelhão da espalha da Fumaça. Fumaça já! Os ingredientes da espalha da Fumaça são pessoas comuns, como todas as outras, e também compartilham das mesmas emoções que se há com o dia a dia de todos nós. Como qualquer ser humano, possuímos um coração. Coração que pulsa mais rápido, Padre Marino do voo acromático, mas também com sentimentos nobres, com amizade e amor. Nós, filhos dos brasileiros, com essa plateia maravilhosa, dedicamos essa manobra a todos aqueles que amam a vida e a arte de voar. Delta meia, com a dispersão em leque, uma aeronave saindo de cada vez. Já está na puxada ali, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, para o loop. Segue assim a trilha das aeronaves, no mergulho, o mundo excedente, tomando a formação para a cobrinha show, para a dispersão em leque. Uma aeronave debaixo da outra, esta foi a Esquadrilha da Fumaça, número 1 saiu, Major Alexandre, número 2, Capitão Franklin, número 3, Capitão Moeri, número 4, Capitão Nelson, número 5, Capitão Março, número 6, Minas horas na aulas. A formação é aqui, muito bom, está faltando alguém, alguém viu o sete aí? Aí está ele, o setinho isolado, Major Caldas. Essa foi a Esquadrilha da Fumaça, o Esquadrilha Alto. A Esquadrilha da Fumaça agradece a organização e ao público a oportunidade de mostrar, por meio de manobras arrojadas, um alto valor de treinamento e profissionalismo de todos os componentes da Força Aérea Brasileira. Instituição responsável pela defesa da soberania do nosso espaço aéreo. A todos os presentes foi dada ainda a oportunidade de conhecer a excelência dos produtos desenvolvidos pela indústria aeronáutica nacional. A última passagem das voagens, a Esquadrilha da Fumaça da Fumaça para se despedir. Para maior as informações a respeito da Força Aérea Brasileira, consulte o site www.fab.mil.br. E também o site da Esquadrilha da Fumaça, espadrilhadafumaca.com.br na internet. E no futuro próximo, esperamos poder voltar a desagradável cidade, compartilhando a mente da amizade de seus habitantes, que, portanto, carinho receberam o Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira, a Esquadrilha da Fumaça. E no futuro próximo, esperamos poder voltar a desagradável cidade. Senhor, muito obrigado a todos os presentes. Foi um prazer que a gente fez as demonstrações especialmente para vocês. Aplausos 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 Aplausos